A segunda-feira foi mais um dia com temperaturas amenas no Rio Grande do Sul. A capital gaúcha teve mínima de 13 graus e mesmo à tarde os termômetros não subiram tanto. A máxima chegou aos 26 graus. Vamos ver então se há previsão para temperaturas baixas aqui no estado. É, o frio intenso ainda não tem data para chegar. A semana vai ser marcada pela grande variação de nebulosidade e temperaturas amenas em todas as regiões. A terça-feira não será diferente. Apesar da madrugada mais gelada, o sol garante a rápida elevação dos termômetros. Nas missões, as mínimas ficam em torno dos 14 graus. Há possibilidade de chuviscos na região litorânea. O dia vai ser parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 25 graus. No litoral norte, tempo instável. Faz 16 graus pela manhã em Tramandaí. O sol aparece entre nuvens no norte gaúcho. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 23 graus. A região central tem aumento de nebulosidade no período da tarde. A mínima é de 14 em Cachoeira do Sul. Já na fronteira oeste, o sol predomina. Em Uruguaiana, faz 21 graus. O grupo Escoteiro do Mar, Passo da Pátria, organizou neste final de semana várias atividades na Ilha das Pedras Brancas, perto aqui da capital. Os jovens disputaram uma espécie de gincana e fizeram uma limpeza na área. A animação de mais de uma dezena e meia de turmas dos escoteiros com idades entre 10 e 15 anos foi grande. A premiação disputada pelas patrulhas era um conjunto de moedas pintadas de dourado. Além de esportes, dicas sobre sobrevivência junto à natureza e instruções sobre primeiros socorros. Quem participa valoriza o estilo de vida para a juventude. Aprende muita coisa, conhece gente nova. Foi lançado neste final de semana em Porto Alegre o projeto Guerreiros do Futuro. A iniciativa utiliza o esporte como forma de inserção social. O evento teve um convidado especial. As crianças do projeto Guerreiros do Futuro contaram com os ensinamentos de um lutador veterano, Rogério Minotouro. Com o tempo eu conheci o jiu-jitsu. É um esporte que eu me apaixonei desde a infância. Tive grandes professores no jiu-jitsu. Graças a Deus eu aprendi muito com eles. Mas eu não aprendi só arte marcial. Eu aprendi valores na minha vida como respeito, disciplina, hierarquia, educação. Eu acho que são valores que eu levei para a minha vida toda. A criançada ficou atenta para as dicas de Minotouro. É muito emocionante porque, tipo assim, a gente não consegue nem falar direito na frente dele de vergonha, de tanta emoção. Fazendo o esporte na vida das crianças, você está ensinando valores como disciplina, respeito. Os professores procuram muito trabalhar toda essa parte educacional também, junto com o esporte. Eu acho que essas crianças vão ter acesso a um mundo diferente. Vão ter outros ídolos, ídolos do esporte, como espelho para poder viver melhor. O Guerreiros do Futuro foi uma iniciativa da Federação Internacional de Jiu-Jitsu e Associados. Quando tu entra para dentro de uma entidade onde trabalha com crença em vulnerabilidade social, tu vê que elas têm uma raiva embutida dentro delas. E a melhor forma de canalizar a raiva é através da luta. Porque a luta faz com que tu bote para fora, mas organizadamente. E trabalha a saúde dela, mental e física. Além de profissionais capacitados, kimonos, tatames e toda a infraestrutura para a prática do esporte são fornecidos pelo projeto. A gente não somente vende produtos. No nosso caso, que somos de telecomunicação, que é propiciar comunicação às pessoas, poder proporcionar algo mais, que a comunicação leve as pessoas a efetivamente crescerem enquanto ser humano. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo com esse projeto. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.